Coloque o capacete, só vem pedrada, uma atrás da outra. Eu me sou, 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 eu me sou Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E cheira o lugar É o mar E o mar É o mar É o mar Oh, oh, oh Magno Na pista com um DJ Marcos Adeu Vem aqui E fique à vontade Coloque o camacete Só que vem aqui Uma atrás da outra Coloque o camacete Coloque o camacete Vem aqui E o mar Já não posso dar como sovelia Vai calipar nesse carrinho Vai calipar Vai calipar Vai calipar Tchau. 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 abytesко Becks. Tchau. Tchau. Ok. véi. C'est吧. C'est bien. Tchau. 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 As the noise and the silence I walk alone It's a beautiful day It's raining and it's cold It's lighted on to the wet pavement Can you see what I see? The trembling image of my eyes That are still free Take a leap forward Take a leap forward Take a leap forward Take a leap forward I'm going to go away Take a leap forward 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 Take a leap forward